Tem alguma... Tem uma casa lá, tem certeza, cara. Olha lá. Mano do céu. Tá vindo mais gente lá atrás, ó. Tá vindo mais gente. Ali tem dois... Três, quatro, cinco... Seis... Sete... Oito... Nove... Tem nove ali, parece que tem mais gente vindo lá atrás, cara. Olha lá. Abaixaram. Mano... Eles abaixou, cara. Boa visão. Será que o Thiago tá bem lá, velho? Ah, mãe... Se ele gritar, vai escorrar? Se nós escutar algum papuca, alguma coisa, né? A gente falou pra gente ficar aqui... Ficar atento no mato, Henrique. Que da outra vez ele saiu do meio do mato, do nada, cara. Se fosse... Se fosse pra eu ficar aqui sozinho, não ficava não. Não ficava não. Na verdade, eu... Será que eles não estão usando também essa casa? Então, porque ele falou assim que não tinha casa aqui. Que a gente falou assim... Ele falou que... A Thaís falou que a gente tava atrás de uma casa. Explicou pra ele e falou assim... Não, não tem casa aqui, não. Então ele falou... Quem que é você? É... Legião da meia-noite. E virou as costas e já saiu andando. Ah, só pelo nome é coisa boa? Então. Ah, não é, né? Estranho, né, velho? Ah, demais. Vou avisar o Henrique e o Hélio. Os caras estão aqui. Cara, sei lá. Sei que é sinistro, hein? Procuro esses horários pensando que... Ah, tá tudo sossegado. Ninguém vai aparecer nem nada. Aí a gente como anda atrás de lenda, essas coisas... Aí vai e passa... Rapaz... A hora que a gente chegou... A hora que a gente chegou lá, que a gente tava vindo no caminho... Ele tava tudo parado de costas. Acho que ele tava chegando aqui ainda, vindo pra cá. Aí eles virou o farol da caminhoneta. Eles oraram tudo pra gente, velho. E... Tipo assim, eles abriram o caminho. Ficaram todo mundo encarando, velho. Tudo encarando. Só que não tinha como virar a caminhoneta e voltar. Aí eles falaram... Vamos seguir reto, né? Achando que a estrada saia em algum outro lugar. Eles estão ali, mano. Agora eu não sei se eu... Se eu chamo o Henrique pra vir aqui. Pra esperar esse pessoal ir embora pra gente ir pra... Pra gente ir embora pra... Ali pra casa pra dar uma olhada. Agora eu não sei, cara. Olha lá, ó. Estão fazendo alguma... Algum ritual... Olha lá. 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 Henrique... Henrique, será que o... Thiago tá bem ali, velho? Tá, ué. Aqui vai dar uma olhada. Eu fico aqui. Qualquer coisa... Vou tentar dar uma olhada ali, velho. Tiago? Acho que ele subiu muito lá pra cima, velho. Tiago? Tiago! Tiago! Henrique! O que você fez Henrique? Tiago, Tiago! Tiago! O que foi? O Henrique deu uma paulada nele! O que? O Henrique deu uma paulada nele! Tiago tá descendo, Tiago tá descendo! Henrique deu uma paulada no cara Henrique! Eu tô armado hein! Eu tava olendo pra você ele é policial aqui! Tiago caro, Tiago! Ele tá descendo, ele tá descendo! Tô precisando de ser um monte! Ele tá vindo, ele tá vindo! Pro carro, vamo pro carro, vamo pro carro, vamo pro carro! Vem não, eu vou tirar hein! Vem não! Tiago tá vindo, Tiago tá vindo! Tiago aí que deu uma paulada nele, velho! Por que? Não sei! Entra, 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 entra! Será que matou ele? Não, não matou não, ele levantou! Ele tá fechado! Entra, entra, entra! O que aconteceu cara? Eu fui subir pra te ver! Se eu continue, eu me segure aqui! Pra ver se você tava bem! Ah, você sumiu! Eu só escutei o Henrique gritando! Estão lá em cima! Estão lá em cima! Estão lá na casa! Estão chegando agora! Estão no monte lá! Estão dando uma paulada quebrou! 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 Ah, mas não tinha como! O Elito tinha aí! Vou olhar esse Tiago, tá ali, tá ali! Só escutei o teu grito! Eu olho pra trás! Eu olho o cara no chão! Você fala na mão! Eu disse, vai, vai! Vai, vai! Olha assim! Se você ver Tiago ali! Mas não tinha como, cara! Quando eu... Já tive... Só vi um negócio assim atrás de mim! Pô! Fiquei pisada! Quando o Elito já tava assim, ó! Laguei a madeira na cabeça! Isso aí! Ele caiu pra lá, cara! Meu Deus aí! Alguma coisa? Ele não falou nada não! A hora que você viu, já soltou o pau nele? É! Eu virei assim! Ele já tava assim! Eu já tava preparado com a madeira! Foi fofo! Melão paulada que ele caiu lá! Mas se ele fosse falar com você... Ah! Aí eu vou... Vou confiar, Tiago! É! Cara, ele tá no monte lá! Tá no monte! Ele tá nos 10! Será que vocês tão fazendo reunião de novo, Tiago? Eu não sei! Estão com fogo lá! E eu achei a casa, velho! A casa tá lá! Tá lá? Tem a casa! Na hora que você sair, eu vou falando, Paulo! Se a gente estiver usando essa casa! Se a gente estiver usando essa casa! A casa tá lá! A gente tá lá! A gente tá lá! Eles usam essa casa também pra fazer a reunião, Tiago! Certeza, cara! Certeza, velho! Certeza, velho! Certeza, velho! Eu tenho falado! Meu Deus, velho! Tem alguma coisa aí, cara! Olha ali, olha ali! Que que é? Sei lá que bicho é esse! Tem um bicho ali! Ó, ó, ó! É bicho? Será que é eles? Tem um bicho! Será que eles estão vindo, velho? Será que eles estão vindo, velho? Cara, eu não sei, Tiago! Será que eles estão vindo? Eu não sei, velho! Mas você disse que ele não morreu? Olha lá! Ele tá vindo água, ó! Tá vindo água! Que bicho é isso aí? Que bicho é isso, velho? Parece um castor! Bora! É borguespinho! Sai daí! É borguespinho! Entra pro carro! Entra pro carro! Vamos lá! Vamos ali! Tá doendo? Cara do céu! Gente, não tá bom pra nós hoje, não! Mas então, todo mundo bem? Tô! Tô bem! Também, velho! E nós estávamos lá conversando, igual eu, Elton! Eles botaram aquele negócio, aquela fita lá de isolamento, eu acho, pra ninguém passar! Ele disse que não tinha casa, não tem nada aqui! Tem a casa lá! Eu vi a casa, velho! Rapaz! Ele estava fazendo a mesma coisa, Tiago, da outra vez? Eu não sei! Estava com fogo, cara! Eu não sei! Estava num monte! Eu acho que eles estavam se preparando pra acontecer alguma coisa, cara! Estava chegando gente! Eu acho que esse, então, era um dos que estavam subindo pra fazer a reunião! Então... Na hora que você me gritou, começaram a descer! Eles ouviram, então! Acho que ouviram! Ai! Meu Deus do céu, velho! E aquele tava ali do nada! Surgiu do nada! Que nós estávamos olhando lá pra baixo! Aí, eu passando o Marroelto lá e eu dizendo... Não, o carro tá longe! Aí eu disse... Não, e Tiago, não sei o que! Nós estamos sempre conversando, né? Estava demorando, eu estava preocupado! Eu falei, vou atrás do Tiago! Ela vai ter que voltar de dia! Eu vou pegar um pedaço de madeira aqui, né? Ela vai ter que voltar de dia, cara! Vambora, vambora, vambora! 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 A CIDADE NO BRASIL